Boa tarde a todos. Boa tarde. Tá, então vamos desligar o microfone. Ô, tia, eu montei... Ô, tia, eu montei as formas geométricas. Tá, ok, que bom. Depois você mostra a gente. Esse, 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 e esse, montei todos. Parabéns, Paulo Davi. Tiago, você queria falar? Tia. Um minutinho, Tiago. É melhor ter cuidado quando você tem irmão. Ei, Davi, boa tarde. Meu irmão amassa só meu cilindro. Tá, é pra guardar, Melissa. Vamos iniciar então, pessoal. Ó, abra um vídeo de você. Stephanie, fala. É, eu não fiz o dever de casa que você mandou hoje porque não deu tempo, tá? Não, não, a tia não vai falar dele agora, não. É o 86. Abra aí, peguei o lápis, tá bom? Não, não, não. Não tem tudo, não. Não tem tudo, não. Aqui, se não, eu não tô conseguindo se visualizar em tudo. É de matemática? Tá, Marília? Matemática, página 86. Olha, 86. Consegui, Davi? Sim. Cuidado com o computador, tá? Você não precisa mexer nele. Tia. Ei. Eu ainda não fiz a página 87. É o 86, tá bom? Tia vai retomar na página 86. Aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida, nós vamos tirar agora. Tiago, você quer falar? Tiago? Tá me vendo? Tô te vendo e ouvindo. Tá. Tá bom? Tia, depois, vai desativar o som de cada um pra falar a dúvida. Senão, todo mundo falando junto, eu não consigo entender nem o colega. Dá microfonia. 86, ok? Dá um joinha pra ti aí. Isso. O Dalí, se tia não tá conseguindo te ver. E, Sofia? Eu vou dar um joinha. Aqui não tem como. Alice, tá me ouvindo? Tá, Tia. Ah, tá. Tá, joia. Tô conseguindo visualizar. Tá. Coloca a imagem. Sofia, você queria falar? Sofia ou Lara? Lara. Você quer falar alguma coisa, Lara? Não? Tá ok. Então, lá na página 86, prestem atenção. Deixa o lápis aí, se tiver alguma dúvida, eu vou tirar agora. Abra no 86 de matemática, tá bom? Vamos lá. Tia, gente, não tá conseguindo. Eu não tô conseguindo ver a Alice. É, eles estão tentando colocar a imagem. Vamos prestar atenção aqui agora. Tá. Tá bom. Então, vamos lá. Na página 86, ó, nós vamos fazer a correção. Então, peguem o lápis e vamos ver se está correto. Se não tiver, vocês vão apagar e vão refazer. Aqui tem duas retas numéricas. A primeira, na letra A, pede pra você completar com os números. Davi, desliga seu microfone, por favor, Davi. Tia desativou. Ok. Então, vamos lá. Aqui já tem alguns números e pede pra você completar com os que estão faltando na primeira reta. Então, ó, zero, dez, vinte e trinta. Aqui deve ter quarenta, cinquenta. Aqui já tem sessenta. Setenta, oitenta, oitenta, noventa e cem. Aí, tia Maísa pediu pra colocar aqui entre um número e o outro, o cinco, ó. Aqui entre zero e dez tem o cinco, aqui na metade certinho. Aqui entre dez e vinte tem quinze. E aqui tem vinte e cinco, ó. E assim sucessivamente. Aí, tia vinte e cinco, trinta e cinco, quarenta e cinco, cinquenta e cinco, sessenta e cinco, setenta e cinco, oitenta e cinco e noventa e cinco. Depois que você preencheu, fica fácil pra responder a pergunta, ó. O ponto vermelho indica a localização de qual o número. Então, é o número vinte e cinco. Se você já escreveu aqui, você escreve aqui embaixo agora, ó. Vinte e cinco. Tô te vendo agora, Alice. A segunda setinha diz assim, localize na reta numérica acima os números quarenta e cinco, setenta e cinco e noventa e cinco. Então, vocês podem fazer, ó, um pontinho também, seja de qualquer cor. Aí, quarenta e cinco, ele está onde? Ele está aqui. Então, passam aí o pontinho, ó, pra você identificar que você sabe onde está o quarenta e cinco. O setenta e cinco, ele está aqui, entre setenta e oitenta. Passa o pontinho também. O noventa e cinco, ele está aqui neste pontinho aqui, ó. Então, a letra A, nós já fizemos. Vamos para a letra B agora, ó. A letra B, são outros números, ó, outra sequência, não é mais de dez em dez. Então, aqui é de cem em cem. Zero, cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos, novecentos, mil. Depois que eu terminei de completar a sequência, aí eu vou observar que aqui não é mais de cinco em cinco, é de cinquenta e cinquenta, ó, cinquenta, cento e cinquenta, duzentos e cinquenta, trezentos e cinquenta, quatrocentos e cinquenta, quinhentos e cinquenta. Ah, eu cheguei no pontinho vermelho. Então, este pontinho vermelho aqui é seiscentos e cinquenta. Primeira setinha. O ponto vermelho indica a localização de qual número? Aí vocês deveriam escrever seiscentos e cinquenta aqui, ó. Seiscentos e cinquenta. A segunda setinha tem outros números para localizar nessa reta aqui, ó. Cento e quarenta, quatrocentos e noventa e oitocentos e vinte. Então, cento e quarenta está entre cem e duzentos. Ó, ele não está no meio certinho porque não é cento e cinquenta, é cento e quarenta. Então, cento e quarenta está aqui. Você pode marcar com uma bolinha. Depois, quatrocentos e noventa. Ele está aqui, ó. Perto do quinhentos. Então, façam a outra bolinha. E por último, oitocentos e vinte. Ele está aqui logo depois do oitocentos. Então, a outra bolinha aqui. Aí a tia vai voltar. Alguém quer falar? Tem alguma dúvida? Não conseguiu? Ei, Leandra. Boa tarde. Teve alguém que não conseguiu fazer? Joia até aí? Dá um joinha para a tia. Petra. Certo? Tia, pode continuar? Tia. Oi. Tia Maísa. Oi. Você pode... Tia Maísa, pode repetir essa segunda parte, por favor? Da reta numérica? Posso sim, Tia Maísa. Isso. Posso sim. Vou voltar. Quem é que levantou a mãozinha para falar? Melissa? Fala, Melissa. Sabe qual é que é o nome da minha gata até agora? Hã? Maria mijou, não sabe por quê? Ela já mijou até a minha camisa de pijama. Tá bom. Então, guarda aí, gatinha. Uma vez. Diz hoje. Uma vez. E ainda mijou no chão. Tá, joia. Guarda aí, gatinha, para te explicar novamente aqui para a colega, tá bom? Vamos lá, Duda. Qualquer coisa você pergunta. A tia vai voltar, ó. Então, vamos lá. Lá na questão 1, na letra A, precisa completar aqui em cima com os números que faltam. Então, aqui já tem 0, 10, 20, 30. Então, aqui 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ok? Depois, eu pedi para dividir em 5 em 5 para descobrir qual é o número que está neste pontinho vermelho. Ó, a tia Maísa pediu para colocar 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95. Aí, vocês colocaram. Para responder a primeira setinha, se você já colocou o número aqui, ó, é o 25, tá? Então, que número que está no pontinho vermelho? 25. Na outra setinha, tem os números 45, 75 e 95. Você já escreveu aqui em cima? Então, o 45 está aqui. Faz uma bolinha para você identificar que aqui é o 45. Depois é o 75. Faça outra bolinha para identificar. E, por último, 95, ó. Outra bolinha para identificar. Jóia, Duda? Isso. A outra reta numérica já é de 100 em 100, ó. 0, 100, 200. Aí, você deve escrever. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Tá? De 100 em 100. Aqui, você não precisa escrever 50. Só para você identificar aqui, ó. Entre 0 e 100, a metade certinha dá 50. Entre 100 e 200, certinho dá 150. Só que aqui não está no meio certinho. Então, 250, 350, 450, 550. Este pontinho vermelho que está perguntando é 650. Então, ó. Primeira setinha. O ponto vermelho indica a localização de qual número? Aí, você escreve. 650. A linhazinha aqui, ó. 650. Já pode prosseguir. Depois, pede para localizar na reta numérica, assim, nos números 140, 490 e 820. Então, como que eu sei? Ó, 140 está entre 100 e 200. Aqui já tem uma marquinha. Aí, ou você escreve aqui o 140, ou põe um pontinho aqui, ó. 140 embaixo. Então, tu faz. Ou em cima ou embaixo. 140 está aqui. 490 está mais próximo de 500. Ó, este aqui. Então, 490. Escreve ele aqui embaixo para você identificar. E, por último, o 820 que está aqui. Ó, faz um pontinho e escreve. Ou em cima ou embaixo. Certinho. Tirou a dúvida? Certo, Duda? Mais alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Ok? Tiago, você quer falar? Vou ativar seu som. Tia. Oi. Tia, a Lissa aqui também eu colo. Deixa eu ver. Deixa eu tirar aqui. Tiago, eu não estou conseguindo. Pera aí. Tenta aí. Ativar o seu microfone daí. E aí, tia? Isso. E aí, Alice? Só um minutinho, meu amor. Que a gente vai ver a dúvida de Tiago. Fala, Tiago. Dúvida na segunda setinha aqui, tá? Você vai se localizar na reta numérica. Em cima, os números 140, 490, 820. É para você escrever embaixo o meio? É. Você escreve embaixo onde tem aquele pontinho. Que número que é? Deixa eu voltar aqui para você ver. Ó. Só um minuto. Ó. Não tem aqui esse pontinho, Tiago? Ó. Na letra B, você escreve aqui embaixo 140. Ou embaixo ou em cima? Onde você achar que é melhor? Ah, então por isso que tem três... Só três, certo? Três tracinhos menores. Isso. Entendeu agora? Entendi. Ah, então tá bom. Ok. Mais alguém quer falar sobre o assunto? Mais alguém? Tia? Oi. Minha mãe falou que a Lavinia, ela não tá entrando por causa que ela não tem computador. Quem? Lavinia? Ai. Tá bom. Obrigada. Giovana quer falar. Só um minutinho. Depois, Pietra. Giovana, não. Pietra. Ei, Pietra. Pode falar. Você desativou. Quando não tá fazendo essa sociedade aqui, eu dei uma espadinha. E daí, esse é meio complicado. Daí, quando eu fiz isso aqui, não foi complicado, não. Sério? Que bom. Vamos continuar, então, pessoal? Vamos lá. Graças. Ó, aqui embaixo, ó. Aqui parece que é complicado também, mas depois, quando a gente voltar aqui, eu vou passar mais reta numérica pra vocês realizarem isso aqui, ó. Primeiro aqui, eu pedi pra somar. Lá na número 2, ó. Letra A. Somar primeiro. Vamos fazer aqui o cálculo, ó. 10 mais 40, 50. 50 mais 20, 70. Então, você tem que colocar aqui o resultado, ó. Escrevam aí. Agora, eu vou partir do primeiro número com a setinha, que é o 10, ó. Eu vou contar agora mais 40. Então, eu vou 10, 20, 30, 40. Então, eu saio com a setinha do 10 e paro no 50, ó. 10, 20, 30, 40. Saí do 10, tracei a setinha, parei aqui. É a primeira seta. Eu fiz isso aqui, ó. Depois que eu parei no 50, eu vou fazer uma outra setinha, porque eu tenho que somar mais 20, ó. 20 unidades. Então, 10, 20. Então, saio com a setinha do 50 e paro no 70, ó. Então, são duas setinhas aqui na adição. Uma saindo do 10, parando no 50. Uma saindo do 50 e parando no 70. A segunda é diferente. Não é mais de adição, é de subtração. Então, ó, 60 menos 40 vai dar 20. Então, observe aí se vocês colocaram 20. Eu vou pegar o 60. Vou começar daqui agora ao contrário, ó. 10, 20, 30, 40. Pega a setinha ao contrário e termina aqui no 20. Ó, que é o resultado que deu aqui. Deixa eu voltar lá. Tudo bem? E aí, Sofia? Tudo certo aí? Tia. Oi. A gente já viu o cachorro. Aham. Que lindo. Parece de pelúcia. Aham. O nome dele é Bailey. Tá joia. Tá acompanhando, Alice? Tá conseguindo corrigir? Sim. Sim. Tá ótimo. Tá. Depois a gente olha mais o seu cachorrinho. Quem gostaria de falar? Stephanie. Você e Stephanie? Não? Mais alguma dúvida? Pronto? Paulo Davi, tudo certo? Dá um joinha, então, pra tia continuar. Vamos agora pra outra página, que é do material que a tia pediu pra vocês separarem, ó. Peraí, só um pouco. Esse material aqui eu pedi pra separar e aí eu peguei uns palitos e fiz um vídeo, ó. Eles estão até aqui, tá vendo? Ó. Pedi pra que vocês pegassem algum material aí e fizessem com alguém. Vocês precisam fazer, porque precisam visualizar. A primeira questão aí era pra você pegar uma quantidade par e o seu colega também uma quantidade par. Ó. 2 é par, 2 é par. Tá vendo? Se eu somar 2 mais 2, vai dar uma quantidade par ou ímpar? Tipo, então, ó, 2 mais 2, 4. Vai dar par. Então, na questão 3, letra A, a primeira setinha aqui, pessoal, ó. Perceba aí o que vocês escreveram. É par. Primeira setinha. Vai dar sempre par. A soma de dois números pares vai dar sempre par. Depois, a segunda setinha pede assim. Se os dois, né? Essas duas pessoas, a outra que fez com você. Se vocês tivessem separado quantidades pares diferentes das que foram escolhidas anteriormente, o resultado seria par ou ímpar. Então, aqui eu peguei 2 e meu colega 2. Eu vou pegar 4. Ó. Número par também. E o meu colega 4. Ó. Peguei uma quantidade diferente, mas par também. Ó. Só um minutinho. Ó. É par também. Então, se eu somar essa quantidade que eu peguei, mas o meu colega vai dar 8. Então, 8 é par. Ó. Por que que é par? A soma dos dois números pares vai ser sempre par. Então, 8 é par. Pera aí que eu vou voltar. Quem quer falar? Gil. Isso. Tá em dúvida? Esse quadro. Os números que nós também podem mudar os números pares. Como 7 por 7, da 14, que é o número par. Isso aí. Isso aí. Depende do número que você pegou. Entendeu? Nós estamos falando aí da quantidade par. Tá? Vamos chegar lá, Melissa. Vamos lá. Tiago. Tiago. Onde na atividade passada que eu falei que... Por que tem 4? 4 o quê? 4 setinhas assim. Você falou que tinha 3. Na atividade? É. Tem 4. Tá. Vou voltar aqui. Só um minuto. Vamos lá. Você tá falando disso aqui? Primeiro nós estamos fazendo só com essa daqui, ó. Só da letra A. Tiago. Nós estamos na letra A ainda. Ó. Entendeu? Não. Eu tô falando aqui, ó. Na atividade passada. Porque tem 4. Pera aí. Uma que tem a bolinha... Tem a bolinha embaixo. E outras 3. Tá falando da letra B? Esse aqui, Tiago? É. 1. A. Tem uma. Uma. Tá. Tem uma assim, a bolinha vermelha embaixo. E tem outras 3. Esses 3 números aqui você vai escrever aqui. Não, mas tem 4. Assim. 1, 2, 3. Esse daqui é o número 650. Ó. Ah, você não precisa completar? Não, você não precisa completar. Você já sabe que é 650 porque a tia fez aqui a divisão, ó. É só pra você saber que é. A gente vai escrevê-lo aqui, ó. Entendeu? Entendi. Só escrever 650 aqui. Então, vamos retomar. Então, vamos na letra B. O total de objetos que eu vou... Aqui pede pra separar uma quantidade ímpar e o outro par. Então, ó. Eu vou pegar ímpar. E aqui, par. 3 é ímpar. 2 é par. Se eu for somar uma quantidade ímpar com a outra par, vai dar ímpar. Ó. Letra B, primeira setinha aqui. Vai dar ímpar. 5 é ímpar. Ó. Param? Agora, se eu e o meu colega, ou alguém que fez comigo, separei quantidade ímpar de objetos, aí sim, porque Melissa falou. Se eu separei 3... Deixa eu pegar mais um. Ó. 3 é ímpar. 3 é ímpar. 3 mais 3, 6. Então, aqui vai ser par. Ó. Pra B, par. A conclusão é isso que a gente fez ali, ó. Duas quantidades pares. Sempre será par. Ó. 2 mais 2, 4. Então, concluindo. Duas quantidades pares, juntando duas quantidades pares. Conclusão. Será sempre um número par. Ou então, resultará em um número par. Duas quantidades ímpares. Ó. Vou voltar. 3 mais 3. 3 é ímpar, 3 é ímpar. Se eu juntar as duas quantidades, vai ser sempre um número par também. 6 é par. E, por final, uma quantidade par e uma quantidade ímpar, vai dar uma quantidade ímpar. Então, o último aqui, ímpar. Então, par, par e ímpar. A gente vai retomar. Par. Muito bem. Teve alguém que não conseguiu fazer com o material? Quiseram? Certinho? Leandro? Clara quer falar. Eu não consegui. Não consegui. Não conseguiu. Você não conseguiu fazer essa atividade? Então, você vai pegar, vai ver com alguém aí, com a mamãe, papai. Alguém que estiver aí vai fazer essa atividade, tá, Lara? Você precisa usar o material concreto. Se você não tiver palito, você pega feijão, milho de pipoca, macarrão. A minha mãe, ela disse que ela ia fazer aquele dia que você pediu pra mim fazer, só que ela não fez comigo. Não tem problema, não. Aí você pega o... Tá. Aí você pega o momentinho aí que você tiver, que ela tiver disponível, tá? Faz com ela. É rapidinho, tá, Lara? Você precisa usar esse material aqui pra você entender. Não precisa ser palito picolé, não. O que você tiver aí. Lápis de cor você pode usar, que tá aí mais próximo. Entendeu? Aí você separa de acordo com o comando e faz com a mamãe ou com alguém que estiver aí pra fazer com você. Ok? Mais alguém? Então, vamos para a próxima parte. Essa daqui, ó. Todo mundo pintou de azul e verde? Tia. Oi. As duas últimas eu não fiz. O labirinto? Não, as duas últimas. Explique e o labirinto. Ah, então tá. Então, vamos fazer juntos aí. Eu não tenho tempo porque a aula, o labirinto já ia começar. Tá. Não tem problema não. Então, vamos fazer. Aí depois que tiver dúvida, tia volta, tá? Tia, eu não consigo fazer também, não. Tá. Então, pega o lápis aí. Quem não pintou, pega o lápis de cor. Dá um pontinho assim. Depois finaliza. Só pra dar um pontinho aqui pra saber qual é a verde, qual que é a azul. Ó. Primeira coisa. Aqui em cima tem... Isso aqui não é muito fácil pra vocês, mas ó. Tem que saber que todos os números terminados em 0, 2, 4, 6, 8 são pares. E que os terminados em 1, 3, 5, 7, 9 são ímpares. Então, nessa sequência aqui tem... Nessa sequência tem números pares e tem números ímpares. Nessa daqui só tem números pares, ó. Podemos? Então, vamos lá. 323, 326, 329, 332 aqui, 335. Vão conferindo aí. 338. Olhem pro livro de vocês. 338, 341, 344 e 347. Ó. Aqui de dois em dois. 940, 942, 944, 946, 948, 950, 952. 942, 954, 956, 958. Então, toda essa fileira aqui, ó. Pede pra pintar de azul números pares. Então, todos esses números daqui são números pares. Ó. Quem não pintou, pinta aí. Tudo aqui de azul. Tudo aqui de azul. Aqui em cima, o que você vai pintar de azul, que é par, ó. 326 é par. Este daqui. Pula esse que não é. 329 não é. 332 de azul, ok? 332. Depois pula um. 338 de azul. Pula um. 344 de azul. E o último número de azul. O último de azul. O último de azul. O que sobrou nessa sequência aqui, ó. É verde. São ímpares. Isso aqui é voltar. Tem alguém que não conseguiu pintar? Sofia. A última é fácil. Só um minutinho. Deixa a Sofia te dar dúvida. Fala, Sofia. Não tem a sequência daqui de 940, Então, é 942. É pra pintar também? Tudo de azul. Isso. Tá? Tudo azul. Porque todos são pares. Então, é tudo azul. Mais alguém? Tudo certinho? Vou desativar. Isso. Vamos voltar aqui, pessoal. Então, vamos lá. Letra A vocês fizeram. A, B. Diz que o número que vem imediatamente após 950 na segunda sequência é par ou ímpar? Então, aqui tá 950. Nessa sequência aqui, ó. Esse que veio aqui é 952. Ele é par. É par. B. Letra C. O número imediatamente anterior, 958, na segunda sequência, é par ou ímpar? Então, é esse daqui, ó. Ele é par também. Então, letra B. Par. Letra C. Par. Letra D. Explique por que na segunda sequência é somente números pares. Ó. Por que que tem números pares? Porque termina em 0, 2, 4, 6, 8. Só um minutinho, pessoal. Tem alguém sem querer riscando a... Tia. Não. Lara, pode falar. O azul é ímpar e o verde é par ou é ao contrário? Azul é par e o verde é ímpar, Lara. Entendeu? Ok? Vamos voltar, então, aqui. Na questão 5, tem um labirinto. Ó. Tem que fazer com o lápis, quem não conseguiu ainda. Então, pegue o lápis aí. A sequência é menos 8, pois mais 9. Então, acompanha a sequência aí para quem não fez ainda disso aqui. Quem é que está riscando a tela? Vamos lá, então. Ponto de partida. 27. Ó. Então, eu vou 27 menos 8, 19. Olha para o livro de vocês aí para conferir. Ó. 27 menos 8, 19. 19 mais 9, 28. Ok? Certo, Melissa? Está olhando no livro? 28. Depois, seguida. A gente já vai falar. Não vai falar menos ou mais, não. Senão vai ficar muito confuso. Depois do 28, vocês vão subir para o 20. Ó. Passinho para o 20. Depois para o 29. Depois desce para o 21. Segue, reta, caixa e o 30. Alco. Tudo bem? 30. Vai na diagonal para o 22. Depois para o 31. 23. Aí você sobe. 32. 24. 33. 35. 25. Ponto de chegar. E aí? O que é que você está aqui? Lavínia? Tia, eu vou fazendo atividade, mas toda hora eu não consigo ficar fazendo atividade. Não, amiga da tia. É Lavínia? Espera aí. Por favor, tia. Ei. Lavínia finalmente apareceu. Oi, tudo bem? Boa tarde. Que bom. Seja bem-vinda. Oi, Lala. Onde Lavínia está? Oi, Lavínia. Deixa eu te dar um tempinho, tá? Vamos lá. Oi, Lavínia. Oi, Lavínia. Olha a dúvida aí do labirinto. Todos conseguiram? Dá um joinha pra tia aí. Joinha. Lavínia, peraí se o Lavínia. Ok. Muito bem. Depois do finalzinho a tia fica um tempinho. Agora, essa página aqui, peça atenção aqui, ó. Segue aqui, que é o Enigma, que nós vamos fazer junto, ó. Vamos lá. Ok. Vou desativar o som. Aí, depois, vocês vão fazer as perguntas. A tia vai explicar. Podemos? Pronto? Ok? Então, vamos lá. Ó. Esse Enigma aqui, ele parece que é difícil, mas ele não é. A gente tem que ir decifrando pouco a pouco. Fala assim, ó. Todo mundo acompanhando aí. Imagine que você é Mário e quer visitar a sua melhor amiga Julieta. Ao chegar à rua dela, você abre o papel no qual ela anotou o endereço e percebe que ele está escrito de uma forma diferente. Observe a mensagem do Julieta e a imagem da rua dela. Em seguida, descubra os números das casas dos moradores com base no Enigma. Então, ela diz assim. Oi, Mário. Para descobrir o número da minha casa, você vai ter que ficar de frente para o supermercado e decifrar o Enigma. Então, ó. Olha aqui o supermercado. Estão vendo? Pronto? Ó. Tá aqui. Se eu ficar de frente para o supermercado, o meu lado direito vai ficar com a minha mão direita para cá. E aqui do lado esquerdo, ó. Essa casinha roxa aqui. Aí, ele fala assim. Do lado esquerdo do supermercado mora a dona Cecília. Ó. Lado esquerdo é esse. Então, coloca aqui embaixo uma setinha e escrevam aí. Cecília. Pessoal, escrevam aqui no livro de vocês. Cecília. Embaixo aqui. Põe uma setinha e escrevam. Cecília. Pega o lápis e escreva. Depois a gente vai decifrar. Tia, escrever aonde? O próprio livro aqui, Alice. Não tem aqui o espacinho? Aonde que é dessa luz, tia? Tá aqui. Tá vendo a setinha? Tá vendo? Não. Não. Ninguém consegue visualizar. Essa casinha roxinha, ao lado do supermercado. Tá vendo? Qual? Uma casinha roxinha. Tá escrito supermercado? Do lado esquerdo. Ah, tia, por causa do negócio aqui, do lado. Porque eu não consigo ver. Ah. Ah, achei roxinha. Vou descrever do lado. Roxinha. Na própria casinha, aqui embaixo. É aqui que mora a Cecília. Embaixo? Na entrada? Embaixo. Coloca o C.E. Só pra você saber que é a Cecília. C.E. Tá bom? Tá. Aí, continuando o enigma. Diz assim. O senhor Caetano mora na terceira casa à esquerda da casa de Dona Cecília. Então, Dona Cecília mora na casa roxinha, ó. Então, vamos contar. Uma, duas, três. Acharam a casinha azul? Então, já olha. Essa casinha azul aqui mora o seu Caetano. Então, bota aí. C.A. O Caetano. Ele mora aqui. Ele mora aqui. Aí, fala que o vizinho do lado direito do seu Caetano é João. Estão vendo a casinha amarelinha? Amarelinha? Aqui, põe aí. João. Aqui mora João. E aí, Julieta? Diz que João também é vizinho. Se João é vizinho e Cecília é vizinha, olha aqui onde Julieta mora. Tem uma casinha salmão aí? Essa aqui? Ah, então escrevam aí. Julieta. Aí embaixo tem umas perguntinhas. Vocês vão olhar no número da casinha e escrever. Depois vocês vão escrever o número da casa de vocês. E na próxima aula a tia vai ver se é para ou se é ímpar. Entenderam? Então, aí tem. Oi. Quem quer falar? Levanta o bracinho. Fala, Sofia. Minha casa ainda não tem número. Mas a mamãe não sabe, não? Não tem lá fora, mas tem um número. A minha casa não tem número. Pergunta para a mamãe. Tá, pergunta para a mamãe. É a minha frente. Peraí, Lara, você mora em prédio? Mãe, como é? É um prédio, sou da minha família. Sou da minha família. O prédio tem um número. Então é só perguntar para a mamãe. Tá bom? O meu prédio também tem um número, que também é ser da minha família. Aí, Alice. Então, escrevam aí que depois a tia vai perguntar na próxima aula. Ok? É casa 9. Essa tarefinha aí vocês vão fazendo. A tia deu a dica para vocês realizarem. Aí, na próxima aula, eu vou tirar a dúvida e vocês vão falar o número, se é para ou ímpar. Combinado? Deixa eu te explicar agora. Parem um pouquinho que eu vou explicar a tarefa que eu passei. Ó. Peraí. Essa página aqui, ó. Peraí só um pouquinho. Essa página aqui nós vamos fazer depois que a tia tem que explicar também, ó. Página 90. Vamos fazer. Na próxima aula eu vou explicar. Essa daqui foi a que eu passei. Para quem não fez ainda, presta atenção, ó. Aqui tem os comandos que você vai desenhar essas setinhas aqui. Para Carlos e para Luísa. Ó. Carlos está aqui, Luísa está aqui. Vocês vão seguir os comandos e desenhar setinhas com lápis, tá? Não façam de lápis de cor, de canetinha. Não pode botar. Lembrando que a Luísa, por exemplo, não pode ir na diagonal, hein? Ó. Ela pode vir para cá ou subir. Aqui a mesma coisa, ó. Pode vir para cá ou subir. Não. Ele não pode chegar o gato assim, não. Pode fazer setinha aqui na diagonal, não. Tá bom? A próxima página que vocês devem fazer aqui, ó. É desenhar o quarto de vocês. Ó. Faça um desenho bem bonito. E depois vocês vão olhar onde está a cama que vocês desenharam. E olhar o que está acima da cama de vocês. Então vocês deitam e dão uma olhadinha. Olha o pé. Ou o ventilador, né? Abaixo da cama. Se você olhar para baixo. Só um pouquinho, meu amor. Atrás da cama. Sua legação. Não precisa olhar. Não precisa olhar. Não precisa ir para a cama. Olha embaixo. Olha ali em cima. Fala. Deixa eu voltar. Ali. Isso é na próxima aula, né? Isso. Te explico. Eu vou fazer. Pergunta aí. Não está errado. Pergunta a ti. Eu não sei. Ok. Mais alguém tem alguma dúvida? Tiago quer falar? Não? Tiago quer falar? Vocês conseguiram visualizar a tarefa de casa no Alunas Book? Conseguiram? Conseguiram? Sim. Fala. Oi. Alice, quer falar? Não? Lavínia? Um pouquinho. Lavínia, você está conseguindo fazer as atividades? Não. Não estou entendendo. Você não está entendendo qual? Eu estou aqui. Olha só. Eu estou procurando aqui a página. Porque eu não sabia qual era a página. Aí eu não sei o que está aqui. Aí você não... Eu escrevo lá embaixo porque eu não sei o que está na casa. Está ruim o seu som. Qual é a página? 89. 89. Espera aí que a gente já vai voltar para você. Depois eu volto com os demais. Espera aí. Só um pouquinho, meus amores. A gente já vai voltar aqui na página 89 para a Lavínia. Lavínia, olha aqui. Olha aqui. Aqui é o supermercado. Você está de frente para ele. Nessa casinha roxa que está ao lado aí, você escreve embaixo. Dona Cecília. Ou Cecília. Põe o C para você saber, Lavínia. Olha. Aqui mora a Cecília. Mas a Cecília é da nossa sala, não. Ela é da rua da Juli. Entendeu? Aí vai passar três casinhas para a esquerda. Primeira, segunda, terceira. Está vendo a casinha azul? Sim. Caetano. Caetano. Você vai escrevendo a casinha azul. Caetano. Aí não tem uma amarelinha? Perdiada aqui? Essa daqui é do João. Achou, Lavínia? É o João que mora aqui. E se o João é vizinho de Julieta, Julieta vai na casinha salmão. Ó. Essa casinha salmão aqui, perto da casinha da Dona Cecília, é Julieta. Tá? Aí depois, Lavínia, você vai ler os comandos e vai escrever os números das casas dessas pessoas. E escrever o número da casa ou do prédio que você mora. Que na próxima aula, a tia vai ouvir se é um número para ou ímpar. Então, isso aqui é pessoal. Se você não souber, pergunte aí a mamãe e o papai qual é o número da casa ou do prédio. Combinado? Tá. Quem queria falar? Leandro. Tia, isso é para a casa? É, é para você ir fazendo. Aí na próxima aula a tia vai ouvir. Aí você quando parar aqui, vocês têm outra de inglês, né? Aí terminou a de inglês, vocês vão fazer essa tarefinha aí, tá bom? É porque hoje não vai dar tempo, porque daqui a pouquinho termina o tempo na nossa aula. Aí na próxima aula a tia vai ouvir. Se não entender, eu vou explicar novamente. Que vida, já são 13. Oi? Já são 13, 15 e 13. 15 e 13. Então, 15 e 15 a gente encerra, tá bom? Amanhã nós temos uma aula de história, uma de geografia. Então, deixa o material preparadinho no horário aí, lápis ao lado. As dúvidas para a tia tirar. Porque nós vamos rever umas atividades que vocês já fizeram. Então, ó. Beijinhos, Melissa, Pietra, Tiago, Letícia, João. Lavinha entrou. Fala, Davi. Eu quero falar com Lavinha. Lavinha. Tudo, Lavinha. Só um pouquinho. Vai falar, Davi? Também. Olá. Lavinha, Lavinha, hein? Beijos, Tia. Meia, Pai. Tchau. Tchau.